No quadro Campo Empreendedor, Simpósio da Agroindústria da Cana-de-Açúcar de Alagoas e Fé Sucro tem sucesso de público e faz homenagem a profissionais do setor. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Entre os dias 10 e 12 de julho, no Centro de Convenções de Maceió, foi realizado o 39º Simpósio da Agroindústria da Cana-de-Açúcar. O evento consagrado entre os maiores do Brasil no setor sucro energético contou com a exposição simultânea da 18ª Fé Sucro, que representa o avanço da evolução tecnológica aplicada ao setor técnico das unidades industriais e agrícolas das usinas. São mais de mil pessoas visitando e participando das exposições e palestras nas áreas agrícolas e industriais da Cana-de-Açúcar. Eles, pegando essas palestras aqui, assistindo, eles vão levar essas mudanças, essas tecnologias que são mostradas aqui para suas unidades e tentar colocar elas em prática na sua área de trabalho, seja na área agrícola, seja na área industrial. Então isso não deixa muito feliz, porque o trabalho que nós tivemos todo esse tempo está dando resultado, está sendo curado de êxito. No primeiro dia do evento, foram homenageados três profissionais do setor sucro energético alagoano, Cristóvão Lins e Cariolando Cavalcante, além de Luiz Carlos Molion. O meteorologista, que palestrou na penúltima edição do evento, contou a satisfação em receber as honras do setor, em que trabalhou por mais de 30 anos. Nós lançamos projetos inéditos aqui para melhorar a produtividade, particularmente no que concerne ao consumo de água pela cana. Então é uma grande satisfação ter esse reconhecimento. Aliás, os reconhecimentos têm que ser enquanto a gente está vivo, porque depois de morto não adianta nada. Então, para mim, foi uma grande satisfação estar trabalhando junto ao setor, que é um setor estratégico, tanto do seu ponto de vista de combustível renovável, como é o caso do álcool, como também de geração ou cogeração de energia elétrica, como é o uso do bagaço da cana. Vinícius Cansansão, que fez palestra na área agrícola, comentou sobre o avanço da colheita mecanizada. O auditório estava bastante cheio, muita gente em pé, então acredito que a turma abriu os olhos. A ideia disso é a gente plantar a semente, cada um olhar para si, olhar para o que está sendo feito e começar a mudança, porque é uma mudança. Você sair de uma colheita manual para a mecanizada, isso é uma mudança, mas precisa começar. E ela tinha que ter sido começada ontem, tá? Então, a ideia da gente era justamente instigar a que todo mundo pense, pare e dê o ponto de vista inicial. O Wellington Santos é um alagoano que vive há oito anos no centro-sul e esteve presente para discutir sua área de atuação, a gestão eficiente no laboratório de cana. O que eu quis demonstrar aqui foi mais um norte, né? de como que eles poderiam fazer essa gestão aqui nos laboratórios das usinas do Nordeste também. A gente sabe que o centro-sul é um pouco mais desenvolvido, um pouco mais avançado em vários aspectos, né? Principalmente industriais. E eu quis trazer um pouco dessa vivência de lá para ser replicado aqui, né? Então, eu mostrei o norte, não necessariamente precisa ser como eu demonstrei aqui, né? Mas acredito que eles podem ter uma boa base de como fazer essa gestão de forma eficiente do laboratório de cana.